Bom, estamos aqui hoje na reunião aqui com os prefeitos, falando sobre saneamento básico, novo marco legal e a importância do nosso Estado avançar nas metas do saneamento básico. Em especial agradecer ao nosso prefeito de Alborada, que está aqui conosco, uma cidade já abençoada, já é um modelo do saneamento básico do nosso Estado e um tema tão importante, né prefeito? É, pra você, Sérgio, parceiro, sérgio, governador do nosso, Marcos Costa, e sempre desempenhando o nosso município e o nosso Estado. O nosso município, claro, conflito aqui na reunião, é 94% do saneamento básico, está bem avançado, todo mundo sabe do saneamento básico, gera saúde, né, e várias coisas. Agradecer novamente a sua presença aqui conosco, e o governador Marcos Costa também. Isso tudo sobre a visão do nosso governador Marcos Costa, que sempre direcionou pra gente gerar emprego, gerar renda pra população. E agora, esse tema tão importante do saneamento básico, que representa, no final, qualidade de vida, qualidade de vida pra nossa população. E vamos avançar. Grande abraço a todos.